Complicado e titio? Complicado e titio? Complicado e titio? Complicado e titio? amanhã vai ficar só naquele bom dia o cara que só que nem louco só que nem louco o alarme desligado a nave desligado o caminhonete é o seguinte cara vai ter um motor de opala nela né não pode comprar um seis em dois que é igual o mercado livre não é filho tem suporte diferente tem braço pitman tem uma pode fatorizinhos aí que é diferente do opala pra c10 né aí veio aqui para a gente arrumar trabalho dos outros vambora tão aqui pra isso tio foi o tempo que né ah não ah não caralho pode vir escape wr leo vice cadrão torbal a gente mexe em tudo tio é para satisfazer fazer o cliente a gente faz por se faz e vamos lá abrir aqui ó os nossos trabalhos de hoje vocês não acompanham tá sujeira da porra uma poeira do cacete aqui viu mano bem difícil é bem difícil vamos aqui na padaria comprar um pão que a camerinha 360 graus que eu comprei mas não consigo mexer nela bonita em é todos os equipamentos estão aqui bom vamos lá se deixar todas essas coisas aqui vamos aqui na padaria rapidamente a rapida e chão comprar um pãozinho para os meninos na hora que chegar aqui já tem um pão já ai ai 15 vemos rápido hein né é isso aí vamos lá vai vamos encerrar por aqui vamos encerrar por aqui vamos lá é chegar lá a flange da tiger ó a flange da tiger 1200 como é que é bem diferente né bom mas é isso então vamos aqui na espadarias mano comprar um pãozinho para os caras né é isso aí cadê meus bolsos estão aqui aqui vamos deixar os poços fechados aqui cadê meus bolsos tem deixado em casa a outra né é é poderia ter trazido a outra mano mas tudo certo vamos na padaria dai a tuba né filho dai a tuba dá para deixar calma aí um telefone só então vamos lá pode ter que só dar um jeito nova hoje e aí fica quietinho que eu já volto mano é quietinho porque titio já volta mano e aí Tchau, tchau. Ai, Deus, pai. Opa, vamos lá. Porra, Bonelata se candidatou a vereadora, é isso? Vai ter meu apoio. Pena que eu não posso votar em São Paulo, mas vamos fazer uma propaganda pra ele. Acho que bom. Roberto Bonelata, mano. Pensa num cara gente boa. É esse cara. Meu brother. Obrigado. É, compra um pão pros caras ainda, mole. É isso aí. Ai, carai. Valeu, valeu, valeu até o próximo vídeo. Tchau.